O Marco Civil é uma lei que tem como propósito ser uma lei simples, fácil de ser entendida, de ser compreendida por qualquer pessoa. Então, é como se fosse uma estrutura sobre a qual outras leis no futuro talvez pudessem ser construídas. E como ele se encontra hoje em dia, ele já é o bastante para suprir um vácuo, um vazio legislativo que tem atormentado o nosso judiciário já há alguns anos, em relação a soluções diversas que se pode dar com base na legislação atual para problemas que se despontam na internet. Então, alguns juízes decidem hora com base em determinado parâmetro, hora com base em outro parâmetro. O Marco Civil já consertaria esse problema.